Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. É normal, normalmente isso ocorre por um descuido do usuário, acaba aceitando ou clicando em links indevidos e o perfil desse usuário, dessa pessoa, acaba sendo infectado. E por ele ter uma gama, uma quantidade grande de amigos e de conexões, esse vírus acaba se espalhando no perfil e acaba disparando no seu perfil para os demais amigos. seguidores. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é verificar o seu computador, nesse momento, verificar se não tem algum problema, mudar a senha do seu Facebook, imediatamente mudar a senha. E tem uma opção também dentro do Facebook que ela desconecta a sua conta, o seu perfil de outros dispositivos. Então, o primeiro passo, verifique o seu dispositivo, ou o celular, ou o seu computador, mas, principalmente, mude a senha do Facebook. E se continuar recebendo mensagens desses amigos, vamos dizer, que estão infectados, desfaça a amizade provisoriamente, só até sanar essa dificuldade. Uma série de situações, pode ser de uma simples lentidão no dispositivo, no computador ou no celular, ou até mesmo uma captura de informações, como e-mail, telefones, daqui a pouco senhas. Não existe um padrão que um vírus ou uma infecção, ela segue. O único padrão, na verdade, é que os dispositivos acabam tendo quase que uma vida própria, acabam ficando mais lentos. Então, muito cuidado para isso.